Bem pessoal, estamos encerrando o programa hoje ainda aqui no Horse's Neck com o Dani. O Horse's Neck, pra quem não sabe, é um restaurante, é uma trombada entre um pub inglese e um bistrô francês. Isso porque o próprio Dani, que é inglês, não aprecia muito a comida inglesa, né Dani? Isso é verdade, por isso que eu venho pro Brasil, fugiu da comida inglesa. Ele fugiu da batata inglesa e veio aqui pro Brasil. E ele serve uma excelente comida francesa aqui no Horse's Neck, em meio a um ambiente muito agradável, todinho decorado por ele. Aliás, eu queria falar um pouquinho do seu esquema de trabalho. Você fabrica móveis em inglês, é isso? Bom, tudo isso aqui é uma obra minha, todas as móveis... Você que fabrica esse móvel? Essa cadeira? Essa é uma cadeira campestre em inglês, chama Winsor Chair. Winsor Chair. Essa decoração é tudo campestre em inglês, apesar que a gente faz estilos mais finos, mais chiques. Essa branqueta também é sua? Banco de bar em inglês. Carpitonê, aquelas coisas. Legal. A parede também, os detalhes de parede, tudo. Quadros, lustros, enfeites, fora mobília, tudo. A gente fabrica tudo. Tudo Tudor House. Tudo da Tudor House. Da Tudor House. Legal. Bom, então vamos dar o endereço da Tudor House também, vai? Tudor House fica ao lado da Faculdade FAP, no Pacaembu, na rua Armando Penteado 237. Você lembra o telefone de lá? 825-7055. Esse é o telefone da Tudor House. Agora, pra quem quiser vir um dia conhecer o que ele fabrica e jantar muito bem, vem aqui ao Tudor House, na Juscelino Kubitschek. Que número? 1132. 1132. É muito fácil de encontrar e um lugar muito agradável. Pro meu gosto, uma das casas mais charmosas de São Paulo. Você não vai se arrepender. Vem, ó. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pelas audiências das semanas anteriores. O telefone do nosso plantão é 210-4008-133311. Pode ligar qualquer dúvida e amanhã não perca. Compre o estado de São Paulo, tem a relação completa de todas as lojas que anunciaram no ShopTube. Até a semana que vem, eu volto sempre com uma coisinha interessante assim pra vocês.